DJ Lucas Mix, caralho, atura eróis aí, ô, Romba, vai tomar no cu Foi tanto do verde da Marte, me deu uma pinaja, tanto do verde da Marte Sentando, vai, que canto, vai, essa mina é muito gostosa, senta gostoso demais Sentando, vai, que canto, vai, essa mina é muito gostosa, senta gostoso demais Foi tanto do verde da Marte, me deu uma amnésia Foi tanto do verde da Marte, me deu uma amnésia Eu só lembro de tu, senta no gostoso, catar xeré Eu só lembro de tu, senta no gostoso, catar xeré Eu só lembro de tu, senta no vai, vai, vai Sentando, vai, que canto, vai, essa mina é muito gostosa, senta gostoso demais DJ Lucas Mix, caralho, atura eróis aí, ô, Romba, vai tomar no cu Tá estralando nos beck na biela, eu tô indo a quebrar, tá barulhando a baviela Ah!